Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado No rolê tudo acontece, conforme o combinado Se vê na escola no jet, vai querer gostar do lado Pode ver a noite prometi, tá tudo esquematizado Só no ipe de baniquete, tá sendo selecionado Só no ipe de baniquete, tá sendo selecionado Ai eu vou fazer uma festa na minha coma Tu tá convidada, próximo fim de semana Tu fortalece na dose de drink, tu fortalece o menino na cama Tu fortalece na dose de drink, tu fortalece o menino na cama Ai eu vou fazer uma festa na minha coma Tu tá convidada, próximo fim de semana Tu fortalece na dose de drink, tu fortalece o menino na cama Tu fortalece na dose de drink, tu fortalece o menino na cama Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado No rolê tudo acontece, conforme o combinado Se vê na escola no jet, vai querer gostar do lado Pode ver a noite prometi, tá tudo esquematizado Só no ipe de baniquete, tá sendo selecionado Só no ipe de baniquete, tá sendo selecionado Ai eu vou fazer uma festa na minha coma Tu tá convidada, próximo fim de semana Tu fortalece na dose de drink, tu fortalece o menino na cama Ai eu vou fazer uma festa na minha coma Tu tá convidada, próximo fim de semana Tu fortalece na dose de drink, tu fortalece o menino na cama Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque Vai Só por si Passa Leitura Bóra Ele Inscreva-se O que é isso?